Olá, galerinha de Cowboy! Tá começando mais uma quarta cena aqui no canal, então se você é novo ou nova, já se inscreve no canal, deixe um like no comecinho do vídeo pra me ajudar e também compartilhe para amigos e amigas, para mais gente chegar aqui no canal e se inscrever também. Me sigam nas redes sociais também, principalmente lá no Instagram, que eu mostrei que eu fiz isso no meu cabelo, então se vocês não me seguem por lá, vocês perderam essa tour do meu cabelo. Na verdade eu nem mostrei muito, mas enfim, eu disse que eu ia pintar o cabelo e eu apareci assim. Então, me sigam por lá pra vocês não perderem isso em tempo real. E chega de blá 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 e vamos para o caso de hoje. Laurence Jared Nasser nasceu em 16 de agosto de 1963, em Farmer Hills, Michigan. Ele nasceu em uma família católica de Fred Nasser, falecido em 2000, e o nome da sua mãe era Mary Nasser. Embora sua profissão não seja conhecida. Não há muita informação sobre os primeiros anos de vida de Larry, mas é de conhecimento público que ele tem um irmão mais velho que trabalha no North Farming Hills como treinador esportivo. Larry conclui o ensino médio na North Farming High School, graduando-se em 1981. E também não há registros da sua educação infantil. Sua profissão decolou em 1978, aos 15 anos. Ele ainda era aluno do ensino médio, quando conseguiu seu primeiro emprego na escola como treinador esportivo da equipe de ginástica feminina. É importante notar que o Larry recebeu uma consideração favorável pelo trabalho, como base nas recomendações do seu irmão mais velho, Mike, que já era funcionário da instituição acadêmica. Larry Nasser foi para a Universidade de Michigan para estudar cinesiologia e, ao mesmo tempo, trabalhar como time de futebol da universidade. Ele começou a trabalhar com a equipe nacional de ginástica dos Estados Unidos, como treinador esportivo em 1986. O treinador esportivo estudou medicina osteopática na faculdade de medicina osteopática na Universidade Estadual de Michigan, graduando-se em 1993 como médico qualificado. Seu treinamento de residência em prática familiar foi realizado no Hospital St. Lawrence. Em 1997, o médico concluiu uma bolsa de estudos em medicina esportiva e começou a trabalhar com o Departamento de Medicina de Família e Comunidade da MSU na Faculdade de Medicina como professor assistente, ganhando uma renda anual de US$ 100. Seus esforços de pesquisas incluem seis trabalhos de pesquisas sobre o tratamento de lesões de ginástica, onde ele é listado como co-autor. Seu trabalho no Hall de High School como médico de equipe começou em 1996. Casou-se com Stephanie Lynn Anderson em 19 de outubro de 1996 na Igreja Católica de St. George. O casamento durou 20 anos e eles tiveram três filhos. Embora suas identidades nunca tenham sido publicadas, Stephanie decidiu desistir do casamento quando o marido se envolveu no escândalo. E conseguiu um divórcio em julho de 2017 com a custódia total dos três filhos. Antes da prisão de Larry, em dezembro de 2016, a família Nasser residia em Hall de Michigan. Não há registros de outros relacionamentos românticos no passado de Larry Nasser. Em 1997, Larry se tornou um médico da equipe de professores no estado de Michigan durante sua carreira. Nasser trabalhou com muitas ginásticas e outros atletas e viajou para as Olimpíadas com equipe ginástica feminina de 1996 a 2008. Ao longo de sua carreira, Nasser teve várias reclamações de má condutas que foram ignoradas ou supostamente ocultadas das organizações das quais ele trabalhava. A primeira queixa documentada foi em 1992, quando ele abusou de uma menina de 12 anos. Em 1997, os pais de Three Stars começaram a expressar queixas sobre a conduta de Nasser com seus filhos. Mas as queixas acabaram sendo ignoradas. Em 1997, Larissa Boyce e outra atleta disseram à treinadora de ginástica feminina do estado de Michigan, Patrick Kledges, que Nasser as havia molestado, mas nenhuma ação foi tomada. Mais mulheres vieram para a universidade ao longo dos anos, mas, novamente, nada foi feito. Em 2014, Nasser foi investigado pelo estado de Michigan, depois de um ex-aluno dele ter acusado de agredi-lo sexualmente num exame médico. Mas, ele foi inocentado por delito. Nasser parecia imparável até 4 de agosto de 2016, quando o Indianópolis Star publicou uma investigação aprofundada sobre os abusos que aconteciam nos programas de ginástica nos Estados Unidos. Embora o relatório não mencionasse o nome de Larry especificamente, o relatório levou o Senado dos Estados Unidos a entrar em contato com o SA Gynastics, provavelmente não é assim que se fala, para solicitar mais investigações. Em 29 de agosto de 2016, a ginasta Raquel D. Hollander entrou com uma queixa na Michigan State University contra Nasser, que a agrediu sexualmente em 2000, quando ela tinha 15 anos. Durante o outono de 2016, Nasser renunciou ou foi demitido do seu cargo na Michigan State and U.S. Ginastics. Em 29 de novembro, Nasser foi formalmente acusado de três acusações de abuso sexual criminoso de primeiro grau, no condado de Ian Michigan. Naquela época, já havia 50 reclamações feitas sobre Nasser ao Procurador-Geral de Michigan. Em 16 de dezembro de 2016, Nasser foi indiciado por acusações federais de pornografia infantil. Mais tarde, o FBI revelou que Nasser tinha mais de 37 mil imagens de pornografia infantil em seu computador e pelo menos um vídeo dele molestando uma garota. Nasser também foi acusado no condado de Ethan, Michigan. No final das contas, Larry Nasser aceitou acordos de confissão a fim de evitar ser acusado de todas as queixas feitas contra ele, que havia chegado em 119. Nasser foi acusado em três julgamentos separados. Um julgamento federal por três acusações federais de pornografia, um julgamento no condado de Ian por sete acusações de conduta sexual criminosa de primeiro grau. Nasser foi condenado a 60 anos de prisão federal, 40 a 175 anos no condado de Ian e de 40 a 125 no condado de Ethan. Nasser vai cumprir três sentenças simultâneas, o que levará ele a morrer na prisão. Durante o julgamento no condado de Ian, a juíza Rosemary Aquilina permitiu que 156 mulheres lessem declarações sobre o impacto da vítima na audiência de condenação de Nasser, em janeiro de 2018. Sua decisão de permitir que cada sobrevivente falasse ganhou a atenção gerada. Mas Aquilina afirmou que sua escolha foi crucial para os sobreviventes, dizendo Abre aspas Parte da restituição significa torná-los inteiros E torná-los inteiros significa que enfrentem o diabo e digam-lhes exatamente o que desejam para que sua cura possa começar. Fecha aspas Nasser pediu desculpas para as vítimas, mas eles não acreditaram Um sobrevivente Alex Alvarado disse sobre as desculpas dele Abre aspas É difícil acreditar em um pedido de desculpa como este, sendo médico, o que ele era. Ele foi para a faculdade de medicina. Você sabe como isso pode machucar as pessoas. Você sabe como isso pode afetar a todos. E se você sabe disso, por que faria de propósito? Então não, eu não aceito isso. Não acredito no seu pedido de desculpas. Não acho que seja real. Fecha aspas Em julho de 2018, mais de 140 sobreviventes receberam o prêmio de Arthur Ashe. A Michigan State University concordou em pagar 500 milhões de dólares a 332 vítimas de Nasser em acordos judiciais. Nasser solicitou uma nova audiência de condenação devido à percepção de parcialidade nos procedimentos do juiz Aquilina. Mas seu pedido foi negado. Uma das maiores sensações dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi quando a Simone Biles, uma ginasta, revelou que ela foi uma das vítimas de abuso sexual do Nasser. Ela tornou o crime público aos 20 anos, quando ela publicou uma carta em uma das suas redes sociais. A ginasta campeã olímpica Michaela revelou ter sido vítima do médico 8 anos após ter sido molestada pela primeira vez, quando tinha apenas 13 anos. Também da seleção de ginástica dos Estados Unidos, a tricampeão olímpica Ari denunciou o médico em novembro de 2017. Arlie acusou a Federação de Ginástica dos Estados Unidos de ter falado para ela ficar quieta sobre o assunto. E não são raros esses episódios que nós mulheres acreditam que a culpa de violência e de assédio é nossa. A sociedade ou instituição questiona a roupa que a gente estava, o momento, o lugar que a gente estava. Tudo é questionado para nós sermos culpadas disso e não a pessoa que fez isso para a gente. Então, esses episódios, infelizmente, ainda acontecem. A Simone ainda reforça que não é normal qualquer tipo de tratamento especial vindo de um médico e de uma equipe confiável. Abre aspas. Esse comportamento é completamente inacreditável, nojento e abusível. Especialmente vindo de alguém que me falou que eu podia confiar. Fecha aspas. Seis meses depois do julgamento de Larry Nasser, 140 vítimas se reuniram no palco do Space Arlie em Los Angeles, nos Estados Unidos, para receber o prêmio de Arthur Ashe de Coragem deste ano. Entre elas estava a medalhista olímpica Arlie, que foi uma das três atletas a falar sobre o caso durante o evento. Abre aspas. Nós sofremos sozinhas, mas sobrevivemos juntas. Então, eu quis trazer esse caso porque a gente está em tempo de Olimpíadas. Na verdade, as Olimpíadas mesmo já passou. A gente está tendo agora as Paralimpíadas. Não sei se já acabou também, porque eu sou meio desatualizada desse negócio aí. Então, eu quis trazer esse caso justamente porque teve as Olimpíadas este ano, que era do ano passado, no caso, 2020. Mas teve o caso da Simone Biles, que ela desistiu porque ela ficou muito traumatizada por conta desses abusos que ela sofreu. Então, eu fui pesquisar e eu vi esse cara aí e eu quis trazer esse caso para vocês para contar o que aconteceu realmente. Então, ela foi uma das vítimas do Nasser. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, quer dizer, gostado assim, entre aspas, desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like. E se vocês tiverem alguma sugestão de casos criminais, lendas urbanas ou qualquer outras histórias e quiserem deixar aqui nos comentários, eu vou anotar e trazer aqui para o canal o mais rápido possível. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!